Com o crescimento da capital, muitas aldeias estão localizadas na região metropolitana de São Paulo. Nossa equipe visitou uma reserva em Guarulhos. Vamos ver na reportagem. Uma trilha em meio à natureza nos leva à aldeia indígena multiétnica Filhos Dessa Terra, em Guarulhos. Perto do lago, vemos a oca com músicas e danças típicas. Nesta reserva indígena, nove etnias estão reunidas. E mesmo com diferentes costumes e tradições, o respeito entre os povos é prioridade. O legal é a convivência com os povos, meus parentes. É uma convivência muito saudável, que a gente não sente muito calor quando a gente vai na cidade. Nós trabalhamos juntos, todos os parentes, no coletivo, e a nossa moradia é muito boa. Cada um tem sua fala diferente, sua comida diferente, seu tempero diferente. Então, não é que todo mundo está unido. Graças a Deus é um povo todo, todos bons. Receberam eu e meus quatro filhos com um bom coração, me apoiaram e hoje estou aqui ajudando cada um. A aldeia tem pouco mais de seis anos e abriga indígenas de diferentes regiões do Brasil, principalmente do Nordeste. Essa aldeia aqui para nós foi o nosso sonho, na verdade, fazer essa retomada em Guarulhos. Todo mundo somos um povo só, querendo ou não, indígena é um sangue só, porque nós vivemos em uma luta só, a luta de cada um é a luta unida. Um dos grandes desafios é a concessão definitiva do local, além do plantio e as condições das nascentes, já que a região foi um aterro sanitário. Alguns moradores produzem artesanato para vender, outros saem para trabalhar fora da aldeia. Abrindo espaço de orações, Simone nos conta sobre essa situação. Para que amanhã ou depois a geração futura possa pisar aqui com orgulho. Essa terra está cansada, está desgastada, está defasada. Mas eu acredito que com a ajuda de algumas pessoas, de ambientalistas também, a gente consiga melhorar ainda mais esse espaço para fazer daqui um lugar rico ainda. Rigo de Internacional dos Povos Indígenas! Rigo!